Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pro vídeo, pro canal, beleza? E se esse vídeo aqui chegar, mano, ó, vamos colocar um pouquinho menor De 13 mil, até o próximo vídeo de Pokémon X Eu faço um vídeo de meia fucking hora Então, mano, vamos arrebentar, mandar pro pai, pra mãe, pro irmão Pra todo mundo, pra ajudar a chegar nessa meta, demorou, galerinha? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo Se inscreve no canal e clica no sininho pra você não perder nenhuma novidade, demorou, galera? Já tivemos dois vídeos no canal hoje, então confere aqui que ficaram muito legais E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês, um abraço e fui! Mãe, 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 mãe Oi, filho, ai, 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 ai Eu acho que eu descobri como que a gente pode sair dessa ilha Como? Já que eu tenho a pedra do fogo e você é da água O que que falta pros três elementos? Não sei, o quê? Ai, mãe, você é muito boa! A terra, mãe, a terra, grama O que você falou? Ai, desculpa, mãe Mas a terra Tá, eu sei, filho Eu tava brincando com você, né? Tá, então a gente tem que encontrar nessa ilha inteira uma pedra da terra, mãe Ah, mas essa ilha é enorme É, mas... Ai, meu Deus O que é, filho? Ai, meu Deus Não, 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 não Isso de novo não O que aconteceu, filho? Isso de novo não Isso de novo não Não, 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 não Você de novo não Você de novo não Sai da minha cabeça O que? O que que tá acontecendo, filho? De novo você Está choramingando Não, sai da minha cabeça Sai da minha cabeça, seu maldito Você não tá ouvindo isso, mãe? Não? Isso o que? Que era pra mim estar ouvindo alguma coisa? Mãe, um Mega Mewtwo Olá, Serena Ah, o que que foi isso? Oi? Mãe, esse é o Mega Mewtwo, mãe É ele, é ele Ah, tá Eu vou dormir Porque eu acho que eu tô Tô meio sonolento ainda Não, não é nada disso, não Não, não Ai, meu Deus do céu O que que você quer agora? O que que você quer agora, seu idiota? Seu maldito Espero que você esteja fazendo os planos que eu te dei ontem Eu não vou fazer plano nenhum seu Eu já falei pra você Eu vou ficar preso nessa ilha pra sempre Ananina Alguém pode me explicar o que que tá acontecendo aqui? Mãe Essa voz Quem que é seu amigo? Não é meu amigo É o Mega Mewtwo, mãe É ele que tá fazendo todo o seu plano contra a gente Ah, tá E cadê aquele seu amigo? Você deve ter trazido um amigo aqui, né? Vamos ver atrás dessa montanha Pode procurar à vontade Eu estou bem pertinho de você Bem dentro da sua cabeça Então é, cadê seu amigo? Mãe, não é meu amigo Ele tá dentro da nossa cabeça Ele é um pokémon psico, mãe Eu falei que você não Isso mesmo Você não ia acreditar em mim Tá, o que que você quer? Ai, o que que você quer? Por que que tu... Tá Vocês estão brigando muito Não, você tá fazendo a gente brigar Você que faz o inferno na nossa vida De nada Eu só estou fazendo o que deve ser feito Desde o começo Os pokémons tem que mandar Não O que que você quer? Eu já falei Eu já falei Seu filho vai explicar pra você Você vai ajudar ele Mãe, a gente tá pegando os pokémons mais fortes do mundo Pra ele fazer um exército contra os humanos Mãe, é isso Eu te falei, mas você não quiser que a gente tá em mim É, mais ou menos isso Você vai pegar meus pokémons Ele vai Vou E como eu vou? Ai, mãe Ah, tá Por isso que eu falei, mãe Pra gente ficar nessa ilha pra sempre Ele não consegue entrar nessa ilha Filha, a gente não pode ficar aqui Eu vou ficar aqui, ó Olha o que eu vou fazer com essa pedra do fogo Eu vou tacar ela no mar Eu não quero mais saber dela Eu vou tacar isso no mar Não Filho Você vai voltar agora Não, eu vou tacar ele no mar Não quero saber Filho Filho Eu não quero saber Eu vou ter que fazer isso Não, eu não quero saber Não, você vai voltar Você vai voltar Eu não vou voltar Eu vou ficar aqui pra sempre nessa ilha E sai da minha cabeça Sabe o que eu vou fazer, senão? O que que você vai fazer? Vocês não esperam Mas vocês vão me obedecer certinho Senão eu vou fazer algo bem terrível Que vocês não vão gostar Ah, você deve ficar fazendo Como se você já não estivesse fazendo, né? É, querer dominar o mundo Mas não é só isso Eu conheço seu irmãozinho Que? Mãe, ele tá falando do cheeseburger, mãe Mas ele acabou de nascer Ele é só uma criança Mas eu sei de tudo Vocês têm ligação mental Porque vocês são parentes Eu sei onde ele está O que que você vai fazer com o meu irmão? O que que você vai fazer com ele? O que você pretende fazer com ele? Você não toca no meu filho Se você não obedecer o que eu falar Ele será o próximo Quem sabe o que pode acontecer Com alguém controlando uma criança Deixa ele em paz Ele é só um bebê Eu vou tacar isso no rio, mãe Eu vou tacar, eu vou tacar Não, você não vai Você quer que seu irmãozinho sofra? Filho, me dá essa pedra Não, não vou dar, mãe E as pessoas vão pensar O filho do Ash Vai fazer coisas estranhas Com seu irmão Ai, mãe Eu vou tacar isso, mãe Eu vou tacar Eu não tenho mais Eu não tenho mais Não Adeus ao seu irmão Mas mãe Você vai deixar mesmo ele morrer? Para, deixa eu conversar Opa, falei demais Desculpa, falei demais Deixa eu conversar com a minha mãe Em paz Ai, ele ouve todos os nossos pensamentos Que raiva Tá, mãe Se a gente ir embora dessa ilha E enfrentar o Mewtwo É perigo a gente perder E todo mundo Todo mundo Ser morto, mãe Todo mundo virar Pokémon Então é É melhor só uma Você sabe que tem Uma maldição nessa ilha, né? Ai, mãe Tem tudo Tem tudo Só porque esse Mewtwo Perdeu pro meu pai Alguns anos atrás Agora ele quer vingança contra a nossa família Eu estou ouvindo tudo Tic Tac Seu irmão está em perigo E nessa ilha, mãe? Nessa ilha tem Pokémon Muito forte Olha aquele Mega Blastoise, mãe Ele não pode entrar aqui Pra pegar Então a gente tem que pegar Esses Pokémons pra ele Mas a gente não vai pegar, mãe Filho O que foi? A gente só não pode ficar aqui Por muito tempo A gente já está Distrapolando os limites Mãe, mas eu vou ficar aqui Pra sempre Eu não vou voltar mais Eu já falei isso pra você Você vai Eu não vou Eu vou ficar nessa ilha Pra sempre Filho Lembra daquela maldição Que eu falei pra você? Que maldição Quando a gente chegou aqui? Lembro Lembra aquele barco? Navio? Não sei o que era Aquilo que estava lá na frente? Sim, eu lembro, mãe Onde você acha que estão Os donos daquilo? Mas eles não têm Pokémon Igual o meu Eu tenho o Raikwaza Eu tenho o Lug comigo Eu tenho tudo Filho Você está numa ilha De lendários Eu não quero saber, mãe Eu não quero saber Mas eu não vou voltar Sabe o que aconteceu com eles? O que? Sumiram Magicamente Tá, então a gente Você está falando pra gente Voltar pra cidade E enfrentar o Mewtwo Com todas as nossas forças É isso A gente precisa Se a gente ficar aqui Por muito tempo A gente vai sumir Que nem eles E sabe lá Como a gente vai sumir Ai, mas mãe A gente tem que achar Ai, não Eu vou jogar isso fora, mãe Eu não quero saber Se você jogar isso fora Mãe, mãe Ou é isso Ou é a raça humana inteira Você tem noção disso? Ou é isso Ou é o seu irmão Mas o meu irmão É só uma pessoa, mãe Não é a raça humana inteira Ah, eu não acredito Que você está falando isso Mãe, mãe Você tem que pensar Mãe, mãe Mãe, você é tão egoísta, mãe Ah, eu sou egoísta, né? Sim, mãe Você está pensando Só na nossa família Mas você imagina Tanto de pessoa Que vai morrer Se esse maldito Dominar o mundo Filho, eu confio No nosso potencial Essa é a nossa diferença Ah, tá Você não acredita em você Eu acredito em mim Eu acredito em você E você acha Que a gente vai derrotar Esse Mega Mewtwo? Se eu não tivesse Se eu não achasse Isso Eu não estaria aqui agora, filho É isso que você não está entendendo É essa a nossa diferença Eu acho que ele está Jogando contra a nossa cabeça, mãe Ele está deixando a gente louco Quem está louco aqui é você, filho Ah, agora é só eu que estou louco Sim Só eu Você não acredita em você mesmo Não é nada Ele tem em mim mesmo Mas eu tenho medo Não, não, não Você tem medo Mas você não acredita em você Você não se acha capaz De derrotar ele Eu confio no seu potencial A Bonnie confia no seu potencial Ai, mãe Eu não sei mais o que fazer Tá 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 Então eu vou começar A acreditar mais em mim Eu tenho que começar A acreditar mais em mim Ai, cadê aqueles Mega Pokémons Que estavam aqui Eu preciso pegar eles Cadê Ali, mãe Tem um Mega Blastoise Mas As minhas Pokébolas acabaram Ai, que droga Suas Pokébolas Ai, olha lá, mãe Olha lá, mãe Tem um Mega Blastoise aqui Olha isso, mãe Mas eu não vou Vamos Pegue para mim Pegue Ai, esse cara de novo Não 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 Mãe, vamos embora daqui Mãe Vamos embora Vamos achar logo Filho, pega logo esse Pokémon Não, não vou pegar, mãe Eu não vou fazer o exército para ele Não vou fazer isso para ele Mãe Filho, se você não pegar Eu vou pegar Não, você não vai pegar também não A gente vai embora daqui Vamos achar essa pedra logo da terra E vamos embora Nessa ilha Em frente desse cara Vai Tá, vamos Ai, oitai Onde vai estar uma pedra da terra Onde alguém guardaria Uma pedra da terra Nessa ilha gigante O que que esse cara Aqui que foi O que foi agora Hum Preste atenção Atrás de você Aonde Está vendo o poder mental Atrás de você Olhe para trás Ai Você está vendo Meu Deus Eu estou ficando louco Estou vendo uma pedra voando Isso é meu poder mental Tome para você Não é falar que essa daqui É a pedra que faltava Para sair daqui É essa mesmo Meu Deus Eu estou falando que esse cara Está controlando a gente E você não acredita Eu estou falando que esse cara É a pedra coisa Eu estou falando que ele tem que ser